Passando aqui para desejar a todos vocês um ótimo fim de semana, bom fim de semana a todos. Um bom fim de semana, hoje é quinta-feira, chega sexta-feira, um ótimo fim de semana a todos, estou bem, graças a Deus, graças a Deus, recuperei do joelho, estou ótimo. Tchau, tchau.